João Kleber, vender pizza barato dá um trabalho. Roda aí pra você ver. Ah, moleque! Parou, 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 parou! Tá manha? Pelo amor de Deus, não quer dinheiro? Tem celular, relógio? Toma aqui. Fica na boa aí, mano. Vamos comer uma pizza, você tá com fome? Pizza, mano! Vamos rir, vamos rir! Parou, 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 parou! Irmão, sormão de ninguém aí, não. Falei, parou! Ai, cala a boca, eu não tô te pedindo nada não, mano. Guarda isso aí, mano. Vamos comer uma pizza, rapaziada! 10 reais, rapaziada! Ele é doido, meu! É a pizza, caramba! É 10, desconto! É 10! Vai lá pegar uma pizza lá, ó! Parou, 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 parou! Calma aí, irmão. Tudo, leva tudo, cara. Aí, mano, guarda o barato. Vocês estão indo pra onde? Estamos indo almoçar, mano. Almoçar agora? Vai almoçar, mano. Vai almoçar, mano. Oh, salvação, mano! Salvei vocês! 10 reais a pizza, mano! 10 conto! 10 conto! 10 conto! 10 conto! 10 conto! Oh! 10 conto! 10 conto!